O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná definiu a situação de Sertanópolis. Tide Balzanello vai assumir o cargo. O TRE julgou o recurso do candidato à reeleição Tide Balzanello, do PDT, que tinha sido considerado analfabeto pela Justiça, e aceitou a carteira de habilitação dele como comprovante de que sabe ler e escrever. Tide foi o mais votado em 2 de outubro, com a preferência de 6.274 eleitores. O que representou 56,21% dos votos válidos. O opositor, Carlos Luiz Oporto, do PMDB, também teve o registro impugnado por ter se desincompatibilizado do cargo público fora do prazo. Com a decisão, o atual prefeito permanece no cargo por mais quatro anos. E mais uma situação, né, Fernando? Em Nova América da Colina, o prefeito eleito com 69% dos votos, Alexandre Basso, teve o registro indeferido pelo TRE. Ele responde dois processos por improbidade administrativa. O candidato tem três dias para apresentar recurso no TSE. E tem gente já falando que se ele perder vai ter que ter nova eleição lá, né? Exatamente, problema sério isso. Não é só lá não, viu, Patrícia? Tem outras cidades por aí. 1º de maio, por exemplo, está com uma situação muito parecida com a de Sertanópolis, né? O prefeito, o candidato que ficou em primeiro lugar, está também com problema na sua candidatura, né? Questionada a sua candidatura. E aí, como é que fica a situação? Mas é uma, eu diria, um conjunto de fatores que foi criado pela mudança na legislação, que deixou a campanha mais curta. E quem fez essa mudança também não pensou que os recursos, o tempo de julgamento dos recursos dos próprios tribunais seria mais curto também. É verdade. Então, aí nós estamos diante de um fato absolutamente novo nessas eleições. Ora, nós acompanhamos de perto a situação de Sertanópolis. E foi ali que nós começamos a perceber que a mini-reforma eleitoral teve aspectos positivos, mas também teve aspectos negativos, que deixaram até numa situação complicada o próprio Poder Judiciário. Vejam os senhores, pedido de impugnação da candidatura do Tide Balsanello, alegando que ele era analfabeto. Mas o homem mostrou que ele era capaz de ler e escrever, ou inclusive escrever e interpretar o que lia. Então, aí há uma questão de interpretação do Judiciário, do juiz que analisou a questão. Indeferida a candidatura do outro concorrente, dois candidatos apenas disputando. Como é que fica? A cidade vai ficar sem prefeito? Então, como a campanha eleitoral foi bem mais curta do que as outras, os prazos para que os juízes decidissem, e os desembargadores e, por consequência, os ministros também, decidissem as causas, os prazos ficaram mais curtos. E aí? Gera o que nós chamamos de insegurança. Tem a insegurança jurídica, mas eu diria que gerou uma insegurança até para os moradores da cidade. Os eleitores que participaram do processo se perguntavam, e aí? Mas o homem vai assumir ou não vai? Agora, com a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, há mais segurança para que Tide Balsanello assuma o cargo. É importante dizer que o Tribunal Superior Eleitoral, na maioria das vezes, não é regra isso que eu estou dizendo, longe disso, mas na maioria das vezes ele acaba confirmando o que os tribunais regionais eleitorais decidem. Às vezes o juiz toma uma decisão monocrática, uma decisão de primeira instância, depois sobe para uma instância superior, essa decisão é modificada, e aí se confirma em terceira instância. Mas são apenas avaliações. O fato é que o Brasil precisava de uma reforma maior do que essa que aconteceu na eleitoral. O Brasil precisava de várias reformas. E para não cair nesse tipo de problema, a reforma política. A reforma política, questão dos partidos, nós temos inúmeros casos que ainda estão para serem debatidos, como por exemplo a causa de barreira, e tantos outros pontos da lei eleitoral, tantos outros pontos da lei dos partidos, que dá força para determinados partidos e destrói outros, mudaram, por exemplo, a questão da regra para os debates. Muito bem, fica a cargo de quem promove o debate, decidir quem participa dele. Ótimo. Você seleciona por qual critério? Está lá na lei. Partido, ou melhor, candidato cujo partido tem menos de nove deputados federais, na Câmara, não há obrigatoriedade de se convidar aquele candidato. E aí você cria indiretamente uma injustiça. O que não é conhecido do partido pequeno, mas que de repente tem até boas ideias, boas propostas, não participa da discussão. Então, esse tipo de coisa que precisa ser revisto na reforma política. A eleitoral, chamada de mini-reforma, já aconteceu e gerou monstros como esses que nós vimos.